Boa noite. Eu acabei de chegar do hospital com a minha filha. A minha filha está em uma daquelas situações onde ela adoeceu por um vírus, um tal de adenovírus, tudo indica, que causou vômitos, diarreias e ela não está nem se hidratando e nem comendo direito. Então, por bem, tive de levá-la ao hospital para, enfim, tomar soro e as medicações. Esses quadros de doenças dos nossos filhos são muito difíceis, né? E eu decidi chegar em casa, ainda que tudo isso está fresco, e processar em tempo real com vocês. Grande parte desse canal aqui é focado em trazer conselhos e visões que eu acredito serem adequadas sobre comportamento humano. Mas algumas vezes eu sinto vontade de ligar a câmera e processar em tempo real o que está passando na minha cabeça para que vocês possam, quem sabe, tirar algum proveito disso, né? Então, esse é um desses vídeos. Já aviso, sem muito pé nem cabeça. Quando eu era solteiro, ou melhor dizendo, quando eu não era pai, eu tinha um sentimento quase que de relativa imortalidade. Aquela bobeira da juventude, né? De nós acharmos que nós somos imparáveis, né? De que a gente vai ter toda a energia do mundo e de que nenhum desafio é grande o suficiente para nós. E a gente tem aquilo dentro de nós, aquela certeza dentro de nós, né? E hora ou outra a gente leva umas porradas, fica com a moral um pouco baixa, mas levanta de novo. E eu sinto que, desde que eu me tornei pai, eu sinto que um tendão de, um calcanhar de Aquiles foi criado na minha personalidade. E não entenda isso como algo ruim. Ser pai é, de longe, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu sinto que hoje, grande parte do ser humano que eu sou, só existe por conta de eu ter uma esposa que me ama, que escolheu me amar, e por conta das filhas maravilhosas que a minha esposa me deu também. Então, ser pai é, de longe, a experiência mais incrível que eu já experimentei em toda a minha existência. Mas, por outro lado, assim como ela te dá o superpoder de se sentir amado e ter alguém para cuidar e proteger, você também recebe aquela dose gigantesca de fragilidade que é sentir quando aquela pessoa que você tanto ama está adoecida ou está em sofrimento. Quando eu olho para minha filha, aluna de 5 anos de idade, cabisbaixa, com a cara pálida, cheia de marcas no rosto já de tanto vomitar, pelo esforço de vomitar e totalmente cabisbaixa, sabe? Aquilo dilacera o coração, né? Porque com todas as forças a gente fica desejando, caramba, que seja comigo, né? Nessas horas que você fica pensando que se existe alguma justiça nesse mundo, tira a doença dessa criança e joga em mim, porque eu aguento. Ela não precisa passar por isso. E é muito fácil ceder esse ímpeto, né? Ceder ao ímpeto de que eu tenho que abraçar tudo para proteger a minha criança ao máximo. Eu tenho que cuidar de tudo e mantê-la protegida entre os meus braços. Mas não é assim que a banda toca. A vida, ela nunca foi segura, ela nunca foi protegida. E, de certa forma, esses momentos de doença que minhas filhas enfrentam e que todos nós enfrentamos, eles ensinam lições importantes, até mesmo para uma criança de 5 anos de idade. A minha filha conhecer a doença, ainda mais uma doença que não gera repercussões trágicas, né? Ou sequelas difíceis. Traz a ela uma oportunidade incrível de entrar em contato com a sua própria fragilidade. E talvez ela ainda seja nova demais para entender a profundidade disso, mas é interessante vê-la lutando para manter-se bem. Eu olhei na minha filha algo que eu achei muito bonito. A Luna, ela tem um ímpeto de tentar manter-se forte mesmo quando as condições não estão adequadas. Ela tem dentro dela uma garra impressionante. Eu vejo que quando ela está mal, ela se engrandece, ela tenta empurrar a doença de lado. E eu acho isso lindo e maravilhoso, porque eu, quando era mais jovem e ficava doente, eu me entregava à doença. Ah, estou doente. Agora estou em sofrimento. E eu ficava ali pedindo todos os ganhos secundários de uma doença. Cuidem de mim, eu estou doente. Até hoje eu sou um pouco assim. Mas a Luna, não. A Luna, ela luta. E é muito legal ver isso. Eu acho que em partes vem por conta da nossa criação, sabe? Eu tenho trabalhado com a Luna um conceito muito claro de realidade. A minha filha, ela ainda acredita em Papai Noel. Ela ainda tem as pequenas fantasias dela. Mas quando se trata de questões importantes da vida, eu nunca trouxe fantasias para ela. Eu nunca falei para ela que ela nasceu de uma cegonha que veio entregar ela em casa. Eu nunca falei para ela que quando você morre, você vira uma estrelinha. Ela, esses dias atrás, estava toda orgulhosa, explicando para a amiguinha dela que o ouro vem quando duas estrelas azuis se chocam. E o impacto é tão forte que cria o ouro. Ou seja, ela já entende que o ouro provém de colisões de estrelas de nêutrons. E ela adora saber a realidade dos fatos. Eu percebo que nós, pais, temos uma tendência a querer blindar as nossas crianças, como eu disse anteriormente, né? Abraçar a criança e proteger e não deixar nada acontecer. Só que ao fazer isso, a gente estraga a experiência que é estar vivo. A vida é o que é e, como já diz George Orwell, ele diz que a beleza da verdade é que não importa o quanto você a negue, ela continua existindo. Foi interessante porque ela foi... Ela deitou na maca, na guarinha, para tomar o soro, para tomar a medicação na veia, ou seja, intravenosa. E aí ela sabia que ela ia levar uma picada de agulha. Minha filha sempre teve muito pavor de agulha, né? Mas por alguma razão, nos últimos tempos, ela tem se mostrado mais apta a enfrentar, sabe? E ela sentou ali e eu sempre ensino ela a se comunicar comigo. Eu olho para ela e falo assim, filha, olha para mim, o que você está sentindo? Ah, pai, eu estou com medo. Eu sei, filha, vai doer um pouquinho. Você vai sentir uma picada e aí você vai ter que segurar, vai ter que ser muito resistente, muito forte, para aí depois já não vai mais incomodar. E aí o remédio vai entrar e você vai se sentir melhor. Tá bom? Posso contar com você? E aí ela olha para mim assim, é muito bonitinho, porque ela verdadeiramente olha para mim e fala assim, não, vamos lá, sabe? Ela, tá bom, pai, tá bom. E eu não escondo nenhum dos processos dela, sabe? Eu peço para ela não olhar, para ela não ficar mais assustada, né? E eu falo para ela assim, olha, filha, quando o enfermeiro for colocar a agulha, quando você for sentir a dor, eu te aviso para você se preparar. Tudo bem? Tudo bem, pai. E de fato, é exatamente assim que eu faço. Quando o enfermeiro vai colocar a agulha, eu falei, filha, é hora de sentir a dor, vamos lá? Ela se segura, olha para mim, chora, né? Você vê que ela está em sofrimento, ela chora. Algumas vezes, na primeira vez, ela chorou em silêncio, na segunda, ela já chorou em voz alta. Porque para dificultar ainda mais a situação, a enfermeira errou o primeiro furo e teve que fazer outro. Mas eu sinto que são esses pequenos momentos, onde ela é confrontada com a realidade da dor, do sofrimento e da doença. E ela olha para o lado e tem um pai que fala assim, vai acontecer, mas eu estou do seu lado. Eu acho que é aí que está a grande lição para essas crianças. Não é fingindo que não existe dor e a criança ser surpreendida por uma dor que ela não espera. Não é falando qualquer baboseira fantasiosa para tentar enganar ela, dizendo que vai ser menos doloroso do que é. Eu acho que grande parte da nossa capacidade de confrontar a vida está em aceitar as dores como elas são. Quando alguém morrer do seu lado, você vai ser destroçado por dentro. Quando seu pai ou sua mãe deixar de existir, partes de você vão morrer. E não vai ser fácil. E você vai querer desistir. E você vai clamar para quem existir neste planeta. E não vai adiantar, porque a vida acontece só com você. Então veja, se nascemos sozinhos, sofremos sozinhos e morremos sozinhos, o mínimo que a gente tem que perseguir é a verdade dos fatos. Então, hoje eu olho para a Luna como uma garota que vai enfrentar o que tem que enfrentar. Ela só tem cinco anos, cara. Mas foi muito bonitinho, porque quando nós estávamos no carro, depois ela tomou o soro e as coisas avançaram, enfim, recebemos ali a alta e a gente voltou para casa. E tudo que eu estou te contando acabou de acontecer há menos de uma hora atrás, tá? Ela estava no carro e eu sempre reforço comportamentos que são importantes. E eu não falo como se minha criança fosse uma burra ou que fosse um infantilóide. Não. Eu falei para a Luna e eu estou falando do mesmo jeito que eu falo para ela, tá, gente? Eu não estou traduzindo isso aqui para você. Eu falei para a Luna, falei assim, Luna, filha, estou muito orgulhoso de você. Você sabia que ia doer, mas você enfrentou do mesmo jeito. Foi forte, fez o que tinha que fazer e agora está melhor. Parabéns. Seu pai está muito orgulhoso de você. E ela ficou quietinha e seguimos. E aí, deixa eu tomar um gole. E aí, ela passou-se cerca de uns cinco minutos. E foi muito bonitinho, porque ela falou assim, Pai, eu me sinto feliz quando você diz que eu sou forte. Em um mundo de tanta fraqueza, Tanta superficialidade, Tanto ego. Existe esperança. E a esperança está nas nossas sementes. No que a gente vai deixar Para se criar e espalhar raízes neste planeta. Ser pai é uma tarefa Assustadora. Nossa, como é. As pessoas acham que ser pai é só ser pai, né? Não. Ser pai é ser professor. É ser líder. É ser chefe. É ser um mestre da vida Que tem um objetivo Impossível Formar um ser humano Para enfrentar o mundo É, não é fácil não Mas eu sinto Profundamente Que se a gente for honesto Se a gente fizer o que tem que ser feito Se a gente Não enganar Se a gente Tiver transparência No que a gente pensa No que No que a gente faz E a gente conseguir passar isso Com tranquilidade Sendo um pilar Que sustenta A saúde emocional De uma criança A gente tem chance De mudar esse mundo, cara. É Desculpa o chororô, gente Mas é É um tópico sensível Para mim Porque Imagino que Só quem é pai Sabe o esforço Né? Então Quando você recebe Essas pequenas sementinhas Essas pequenas medalhinhas De honra ao mérito A gente tem que degustar Essa emoção Eu não Não vejo como vergonhoso É Estar aqui Em prantos Na frente dos senhores E das senhoritas Porque É um mérito Chorar de felicidade Não é para qualquer um Tem muita gente que morre Sem sentir o que é isso Né? Então Cuidem de suas crianças Elas precisam De mais amor Elas não querem Um celular Elas não querem O desenho Que você dá para elas Elas querem você Elas não As desculpas De que você está Trabalhando demais E não tem tempo Para elas Funcionam para você Não funcionam para ela Ela vai exigir Sua presença E se você não der Sua presença Ela vai encontrar Alguém que dê Nem que seja Um influencer Da internet Então Precisamos de Jovens Fortes Para o futuro Que se aproxima Eu e você Estamos ficando velhos E talvez Talvez a guerra Não chegue No nosso tempo Talvez ela chegue No tempo Das nossas crianças E seria uma infâmia Você proteger A sua criança A um ponto Onde quando o confronto Estiver à porta Ela não tiver A menor ideia Do que fazer Então Cuidado Cuidado Porque o amor Demais Sufoca Amor é bom Mas Ele não deve Proteger Por completo Os seus filhos Eu acho que é isso Eu acho que eu falei Tudo o que eu precisava Falar para mim E eu acho que eu falei Tudo o que eu precisava Para Fazer uma catarse Aqui com vocês Eu espero que Você reconheça As boas intenções Do meu discurso Sempre que eu sentir Necessidade de Falar algo Que pode servir Para algo Alguém Eu vou falar Afinal Meio que é isso Que eu faço Da minha vida Espero que te traga Reflexões Se trouxer Fico feliz Se não trouxer Paciência Quem sabe Em outro vídeo Nos vemos Muito em breve Tchau 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 Tchau